É como diz o meu filho Enzo. Alô Enzo, lembrando de você. Onde tá o pobre, tá o problema. Pai vinha aí, ó, do ririri, passamos ali num mata-burra, eu acho que uma porra de um pau pegou aqui na descarga. Onde é que nós estamos aqui? Olha aí. Olha ele aí, olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele, olha ele. Ainda bem que tem um fazedor de gambiarra, hein, Marcos? É ele, é? Olha aí. Estamos fazendo aí um ajuste técnico conhecido como, no mundo das fake news, como gambiarra. E por Deus nós tínhamos um resto no arame, na caixa de peça que vai salvar. Colocamos uma pedra, só falta essa pedra chegar no 90C de ouro, que aí tá tudo completo. Enche de arame essa porra. Essa aí vai cair, irmão. Vai ver. Hum? Vai ver. De um jeito já pensou em fazer um estágio na NASA? Eu acho que eu tomeva jeito, cara. Aí, meu povo. Eu vou sair, tu dá uma funcionada pra mais jeito. Aí. Tamo junto. Juntos misturados. Cadê? Dá uma funcionada na máquina. Agora é hora da verdade. Rapaz, nosso estresse já começou cedo. Saí de casa. Coloquei o presunto e o queijo no balcão. E na hora de sair, cabeçando de trazer. E agora nós trouxemos o pó. Botamos aqui. Perdeu a tampa. Perdeu a tampa na estrada. Agora, como é que nós vamos voltar aqui? Que nós estamos com quase 50 quilômetros. Sabe Deus com quantos quilômetros aqui. É merendar agora e se acalmar. Tem jeito. Diretor de cinema sempre atrás das melhores imagens. Sabia? O diretor nunca perde as... Olá, meu povo. Vamos fazer um pequeno roubo aqui numa propriedade. Mas é por uma boa causa. Só umas quatro espiguinhas. Não é possível que o dono vai brigar com o dono, né, Joãozinho? Nós precisamos pegar o espial. E aí nós fizemos esse pit stop aqui agora. Falta pouco. Falta o que, Joãozinho? Uns 10 quilômetros? 10 km. 10 km nós estamos no rio. Graças a Deus. Saímos de lá 5 e meia da manhã. Falta no pai. Falta no pai. Agora você pega um sinal aqui. Deve ir rapidinho para dar um recado para a galera. Chegamos no rio. Partiu agora para o rancho. Recebendo a visita dos amigos aqui. Top de linha Peg 5. Vai para o YouTube, hein? Chama. Segue nós no canal lá. Eu tenho um canal no YouTube, porra. Tem que me seguir lá. Marcio Oliveira. Canal no YouTube. Segue lá que dá as arrumações. Você quem é jovem. Ninguém conhece, hein? Ninguém conhece. Fala comigo, meu povo. Chegamos no paraíso. Vou estar fazendo uns vídeos bem rápido. Porque aconteceu um incidente com as minhas baterias. E eu consegui estragar três de uma vez só. Está ali o Joãozinho. Preparando anestésico. Quando eu bater na cabeça dos piaus. Vamos pegar. Já, já. Estou com o meu caiaque. Nossas risquinhas já estão aqui. Entendeu? Tudo preparado. Daqui a pouco, imagens para vocês. Tamo junto. Você que não é inscrito, se inscreve no canal aí. Deixa o joinha. Compartilha com os amigos. Um abraço para o meu amigo Taramão em Altamira. A turma do Gonzaga. Pessoal da CIPESCA. Ao povo de Medicilândia. Meus amigos lá. A equipe Cajueiro Brasil Novo. Quem? Edna. A Edna da onde? Da Pontal. A Edna da Pontal. O Joãozinho está mandando um abraço aí. Alô Edna. Tamo junto. Vamos iniciar o trabalho. Com o anzolzinho. Ponto 4 chinu. Piscazinha aqui. Calabresa. Vamos ver o que vai entrar. Já veio primeiro. Já veio o primeiro. Piranha Cajueiro. E é piranha não para a cozinha. Dar o corretivo nela aqui. Para não ter problema. Não é de mexer com essa boquinha dela. Piranha Cajueiro. Piranha Cajueiro. Piranha Cajueiro. A famosa. Primeira. Mais uma aqui para o papai. Mais uma. Mais uma. Piranha Cajueiro. A fritinha. Aí. Piranha Cajueiro. Vai para o sal. Ah não. Para a cozinha. Para a cozinha não. Piranha mesmo. Pegando. Peixinho pequeno. Peixinho pequeno. Peixinho pequeno. Olha. Para a cozinha. Peguei para fora ainda. Peixinho pequeno. Mas é peixe né. Oh. A minha unha. Estava simplesmente colada. Tu pega mais. Pode jogar. A bola. Embarca a mão. A minha unha. Estava simplesmente colada. A unha. A coisa do peixe. Entrou aqui. A unha do azol. Levantou ela. Simplesmente isso. A ave maria. Minha unha. Está doído. Dá um. Corretivo. Aqui para vocês. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou recolher. Aqui essa linha. Vou. Escarar um pedaço de carne. Carne não. De coisa. Peixe. De piranha. Que aí a bicha pega. Não acredito não. Aqui ó pessoal. Primeiro. Primeiro já apareceu. Prego batido. Prego batido e ponta virada. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Está gravando aqui ó. Está aí ó. Agora papai. Começou a animar. Estou pensando ali do outro lado. Será que tem futuro? Nada a tentar. Eu vou encostar o canhaque bem ali naquela corredeira. E vou jogar para baixo. Não bacana era encostar aqui nessa corredeira. Nessa daqui. Não. Mas lá tem muito enganche. Muito enganche. Vai ter muita pedra ali. Opa. Devagar. É. Aqui vai ter muito enganche. Vou encostar aqui ó. Mais uma aqui. Piranha. Para a cozinha. Na pegada. Na batida. É nada. Piranha pequena. É o frito. Vai embora. Vai viagem do Chico Mineiro. O mestre Joãozinho fez ali uma. Fez uma presença. Vamos ver ali a culinária do homem agora. O que vai enrolar. Vou botar essas varas aqui para baixo. Porque senão elas vão se enrolar todinho aí. Opa. Opa. O que? Deixou. E aqui parece que nem é raso não. Para pisar não. 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 Mas é. Não. Não. Só que essa é um jeito aqui de descer. Para esse meu caiaque. Toda vez que eu faço essas pescadas. Ele vira um inferno de lama. De coisa. Eu vou subir para cá. Que aí não desce. Quer dizer. Eu espero. Vamos ver o que nós temos aí. O que nós temos aí. Olha aí moleque. Olha aí dona Silvana. Nossa cozinheira ali. E pegando os peixes. Olha aí. Fez um arrozinho. Rapaz. Ele é bom. Colocou. Calabresa. Para cozinhar o pial. Farinha da boa. Da bagulha. Como diz o Cearen. E aí vamos comer agora. Rapaz. Tu acredita que lá em casa ontem. Ante ontem. Mexendo com a faca. A faca caiu de cima do balcão. Cortou meu dedo. Bateu no pocelanato. E veio para baixo do meu pé. E não cortou meu pé para baixo. Rapaz. Isso aí foi sangue. Um grau. Cara. Tu é doido. Para mim bicho. A comida é. Melhor do mundo. O cara tira da água. Né. Sabor puro. É doido. E é uma comida só com sal. E uma pimentinha do reino. Limão. Você vai naqueles restantes do 90 ali. Pessoal mete sazão. Mete um monte de coisa. Que estraga a comida. A comida mais gostosa é a simples. Olha aí galera. Tamo mal. Cuidado. 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 Cuidado meu amigo. Deixa voltar. Deixa voltar. Uma bocada feia aqui agora. Olha ali ó. Jogou errado. Jogou errado. Jogou errado. Jogou errado. Eita porra. Volta. 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 Peraí. Peraí. Eita porra. Peraí. Pô da minha vara enganchou tudo esse caralho. Vai ter que pegar aqui reto. Ei. Tem que pegar reto aqui beirando o gás. A rocha. Aê garoto. Pra cá agora. Show de bola. Eita porra. Nós tínhamos se perdido ali no trajeto. Mas conseguimos reencontrar o caminho de volta. É isso aí. Bora pra cima. Mais no GPS. Pegamos ali umas bocadas. Pronto. Escorregando. E aí minha parceiragem. Porra. Firme. Como é que tá voando o MC? Estamos teimando pra parar né. E aí senhor. Bom mesmo. Firme. Bom mesmo. Rapaz. Nós viemos aí quarta-feira. O menino tinha feito uma ceva aí. Nós lavamos uma burra pegando aqui esse pé alvara. Pegamos 30. Grande. Grande. E aí meu brother. E aí. Tá bom mesmo? Foi mesmo. Mas rapaz um jumentão. Aí quando foi agora voltamos não deu nada. Só eu saio peindo. O baldo veio aqui. Mas a mulher dele, o menino dele aí. Não sei se o menino passou no outro. Mas ele pegaram mesmo. Piauá aí no posto. Meu Deus do... Não. Eu vou até ele pra seguir depois não. Que não é forra. O drone. Pit stop agora da parada. Marquinha do Naldinho aqui. O papai meio cansado já. Já tem... Quantas baterias ainda tem? Tentão pesqueira. Tentão cinco minutos ainda. Ei. Olha o mestre. O mestre já não perdeu aqui. Negócio é não esquentar a cabeça. Esquentar a cabeça aí o negócio pega. Papai traz mais um no momento. No momento de alegria. Piranha Caju. E essa vem doida pra morder. É, né? Eu tô falando que se ele não pega uma piranha. Pega a piranha comigo, pô. Nem ele que tá mais frio. Nem ele não. Rapaz, eu peguei pelo ouro, ó. Usa pra mim. Eu não posso pegar aqui ouro. O que é isso aqui não? Pessoal, finalizando o nosso vídeo hoje aí, nós viemos conferir o resto de uma serba, pegamos uns peixinhos para comer, não foi igual aquele dia, mas o importante é que nós viemos no rio, agora vamos tomar uma brama chope estupidamente gelada, tá aí meu parceiro, meu parceiro, valeu pela parceria, tamo junto, misturado, até a próxima. Estrada agora, 74 quilômetros, duas horas de boa, vou vim na bombocosinha e deixando um pouco aí a folha, João Medeiro Marciano vai sofrer com nós agora, se inscreve no canal, deixa o like e ajuda nós aí, porra, tamo junto. Fala comigo, meu povo, saindo agora da fazenda do Levi, vamos de casa, você nem esse alarme é teu, hein? Não, é o teu. É o meu? Desliga aí essa porra aí. Eu não sei o que diabo que tá fazendo isso aí sozinho, se meu telefone tá sendo arrastado pela CIO, então pelo FBI, porque não pode. Galera, pescaria daquele talento, amizade, resenha e peixe frito. Deixando uma ceba lá agora pra daqui uma semana, ela vai tá curada, se ninguém roubar a nossa ceba, né, Joãozinho? Não é possível não, né, Marciano? Eita, caralho. Seis e mil, quatro e trinta e seis. Sete horas estaremos em casa, valeu pra você que esteve com a gente. Grande abraço, fica com Deus, que Deus abençoe todo mundo. É nóis. Aô, aô, vamos saindo, vamos saindo, cavão moreno. Eu tô vendo alguns conhecidos aqui. Bora, bora, sai, sai. Agora, agora.